Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Meu mano, olha só, isso é freestyle, tá ligado? De você que eu tenho dó Bagulho é doido, mano, não se ilude Só uma coisa, isso é batalha do tanque, aqui não é colúrbio Você tá ligado, entende? Não é o seu lugar Isso é freestyle, você sabe agora que eu vou te gastar Forra, até que enfim cortou o cabelo Mas ainda tá estranho, moleque, é sem apelo Bagulho é muito doido, você é escroto É tipo Pokémon GO e agora eu vou capturar um pedioto Olha o cabelo desse cara Deixa eu te explicar, você tá ligado, meu mano? É rica rara Bagulho é muito doido, deixa eu te explicar Porque Pokémon GO você é mais ilúte Que zumba, ti e ratatá Porra, gente, isso é incêndio Isso é freestyle, tá ligado, meu mano, então compreende Mano, tu nasceu, não te falou, se prepara Em vez de dar um tapa na sua bunda, ele dá um soco na tua cara Direito de resposta, me seguimos de 45 segundos Seio Bó, 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 Bó... Tá ligado, mano? Que eu não pique o Usain Bolt Porra, eu sou lixo, você que tá fanguando Mano, já faz um ano que tu não ganha o tanque Cê sabe que eu vou adiante Você é pra culpa, caralho, seu freestyle aqui tá bem distante Aí cê fala que eu sou lixo, mano, merda Aí na moral, cê sabe, a gente aqui te dizer Porra, mano, deixa eu te dizer Pra mim no freestyle você nunca vai prevalecer Porra, tão merda, você se fudeu, cê se acha brabo Mas sua parte na TDL que escreveu fui eu Aí, porra, eu sou fã, 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 fã Fã, não sabe aqui agora que você conhece Porra, que não rima nada A moral, não vai gostar de uma levada A pipada do zumbi, a música, mano, não rima nada A pipada, não vai gostar de nada, porra Tá de sacanagem, sabe que é verdade Essa moral, a gente é só pra cidade Aí, sabe que é verdade sim Aí, meu mano, não provou até o fim Aí, você falou, eu até de pitioso e ratatá Aí, meu mano, deixa eu te falar Melhor, aqui a verdade é sempre nu e crua Sou ratatá mesmo, que é ratatá, que nós é ratos aqui da rua Aí, meu mano, então pega logo essa visão Pra mim você é fraco aqui na continuação No freestyle eu te ganho e tá jogando uno Eu posso ratatá, sendo que eu te ganho até de articuno Aí, meu mano, deixa eu te dizer Você é fraco, deve ter o quê? É 750 CP, aí, meu mano, deixa eu te dizer E quantos anos você tem? 150 anos de BV Aí, meu mano, então sabe o que é essa punchline? Você não sabe disso no freestyle Separa as outras coisas, manda na moral você pra bom, Mibos Eu sou pedioto, mas aqui que você tá de pico Direito de resposta, me ensinou que 45 se morra Porra, mano DJ Jack Namaste DJ Jack Cê escreve a minha parte, não dá falha A que ponto chegamos? Inventar pra ganhar batalha Porra, tá ligado? Não deixe pra depois Cê inventa pra ganhar batalha Apresento o Yang 2 Porra, batalha Mano, olha só, a rima é rara Cê tá ligado, meu parceiro Não precisa jogar na cara Mano, não é deporado esses bagulhos Cê sabe, mãe, eu faço o freestyle que é 100 Cê tá ligado, irmão, eu sei caô Falei que cê é um merda É um merda assim, não respondeu nem atacou Porra, você não fez nada que preste Cê tá ligado, cara de Paraíba É cabra da peste Cê tá ligado, irmão, tranquilão Cê é de Paraíba, de Pernambuco Seu calango de estimação Você, meu mano, olha só no preste Eu duvido tu afogar suas mágoas no Nordeste É bem difícil Não tem água, mulher doce Tá ligado, o freestyle aqui é meu vício Tem, 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 tem Batalha no punk Primeira batalha da segunda fase Tem gente pedindo o terceiro Mas não, não, não me convenceu não A minha esquerda, MC Dog A minha direita, MC Knust Vem que vem MC Barulho para quem gostou mais da rima do MC Knust Barulho para quem gostou 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 O que vocês viram aí também? Um minuto e meio. Caralho, meu irmão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu começo. Mano, você é escroto. Você consegue ser mais feio que o Jeffing achando que engana os outros. Porra, tá ligado, tá com o sucesso na pista. Você é mais feio que o Jeffing achando que é o Maurício. Beleza, ele acha que é o Maurício, então vou dizer pra ti. Só não sou mais feio que o Jeffing achando que é MC. Alô, meu irmão. Eu não sou mais feio que o Jeffing achando que é MC. Alô, meu irmão. Tu é fraco pra caralho. Ele tá sempre lavando o pau. Mano, olha só. Descanto no microfone. Você consegue ser mais feio que o Jeffing achando que é homem. Sendo que você não é homem. Sendo que você não é homem. Sabe por quê? Porque teu pai nunca te ensinou. Meu pai nunca me ensinou, mas eu aprendi sozinho. Mano, sabe é que eu sou um só caminho. Ele não me ensinou, também não te ensinou nada. E as minhas de fora falaram, ah, o Doug nunca tem pegada. Isso é Epstein, tá ligado? Mano, eu chego aqui sem dó. Sabe que a grau escute que eu tô te falando. A mina falou que eu sou apegada igual dente de pele. Fica faltando. Mano, deixa eu te dizer. Sendo que você é pra corraque nem se proceder. Mano, você é um infeliz. A mina falou que teu pirô é pequenininho. Vem logo com esse nariz. Isso é Epstein, tá ligado? Eu não posso ensinar B.O. Bagulho é doido, mano. Na sagacidade. A mina falou que tá apegada igual um saci. É pela metade. Beleza, menor. Esse aqui eu vou adiante. Sabe, no freestyle representa aqui no tanque. Sabe, buka, aqui eu vou adiante. Ela falou que tua pegada é inexistente. Bosta os títulos no tanque. Ae! Ae! Pô! Olha só no sapatinho. Sua pegada é mais inexistente. Ela falou do que seu paizinho. Caralho, tu quer gostar de pai. Ae menor, cê sabe que a sua casa cai. Ae menor, aqui eu tô rimando. Ela falou que tua pegada é mais inexistente que já vim soletrando. A, B, C, D, E, S, G, A, R, 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 R. A primeira parte. Vem que vem, MC. Barulho para quem gostou mais da rima do MC Kinoushi. Barulho quem no terceiro rádio preferiu a rima do MC Dong. Barulho para a MC Dong. Barulho MC Kinoushi. Classificado para a próxima fase.